Morreu hoje, aos 76 anos de idade, o jornalista Paulo Henrique Amorim. Ele sofreu um infarto. Em quase 60 anos de carreira, o jornalista, nascido no Rio de Janeiro, passou por várias redações de jornais, rádios, sites de notícias e revistas. Ficou mais conhecido na TV, com passagens pela Rede Globo, Manchete, Bandeirantes e TV Cultura. Foi também correspondente nos Estados Unidos. Em 2003, criou o blog Conversa Afiada. Nos últimos 16 anos, trabalhou na Record TV, onde apresentou quatro programas. No mês passado, foi afastado do Domingo Espetacular, mas mantinha contrato com a emissora. Em nota, a Record disse que lamenta profundamente o falecimento de Paulo Henrique Amorim e se solidariza com os amigos, familiares e admiradores. Amorim deixa a mulher, a jornalista Georgia Pinheiro, uma filha e dois netos. O corpo vai ser cremado amanhã no Rio de Janeiro. O velório, que será feito na Associação Brasileira de Imprensa, será aberto ao público.